O preço médio da rouba do boi gordo apresentou uma leve baixa na primeira semana de setembro em Rondônia. Os dados são da Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia, a IMATER. Em comparação com a terceira semana de agosto, a baixa no valor é de 0,19%, já que o preço médio fechou em R$ 292,97 na cotação atual. Costa Marques, Guajará Mirim e Porto Velho foram as cidades que apresentaram o maior valor na cotação, sendo cobrado R$ 300,00 para pagamento à vista. De acordo com as informações da IMATER, o menor valor foi encontrado no município de Jaru, R$ 280,00. Também para o pagamento à vista, já que no município de Rolim de Moura, a rouba do boi está custando hoje R$ 291,48. O preço médio pago ao produtor rural em alguns municípios ficaram da seguinte forma. Alta Floresta do Oeste, R$ 295,00 a rouba do boi. Alto Alegre dos Parecís, R$ 297,00. Ariquemes, R$ 293,03. Cabixi, R$ 298,58. Chupinguaia, R$ 291,20. Curumbiara, R$ 298,50. Costa Marques, R$ 300,00. Espigão do Oeste, R$ 295,00. Guajará Mirim, R$ 300,00. Jaru, R$ 280,00. Jiparaná, R$ 297,50. Machadinho, R$ 290,00. Nova Brasilândia, R$ 282,50. Ouro Preto do Oeste, R$ 289,50. Pimenteiro do Oeste, R$ 297,50. Porto Velho, R$ 300,00. Enrolim de Moura, R$ 291,48. Santa Luzia do Oeste, R$ 284,13. Vale do Anari, R$ 285,00.